Atenção, atenção! Este programa tem spoilers. Olá, eu sou Renato Silveira. Estamos começando mais um Cinematório Café Expresso. Neste programa vamos bater um papo sobre um lugar silencioso e eu recebo aqui para este café Leandro Luz, que faz parte da nossa equipe no Cinematório e também da equipe do podcast Plano Sequência. Tudo bom, Leandro? Olá, Renato. Tudo bom? É um prazer gigantão estar aqui no Cinematório Café Expresso pela primeira vez. É uma honra imensa. Obrigado pelo convite. Massa. A gente está conversando por Skype. O Leandro está no Rio de Janeiro. Passou hoje por uma maratona de atividades, né, Leandro? Cabine, entrevista, tem aniversário ou algo mais. Pois é, o Cinematório está me dando trabalho, ó. Está vendo? Isso que é bom. Bacana. Mas bom demais receber você aqui para a gente falar sobre esse filme, ainda mais sabendo que você é um grande apreciador de filmes de horror. E a gente tem aí no lugar silencioso a estreia do John Krasinski no gênero, ele que vem da comédia. E essa tem sido aí a grande surpresa da temporada até o momento, né? Porque ninguém esperava que o Krasinski fosse fazer um filme de horror e um filme de horror tão bom quanto esse. Que estreou meio que na surdina, né, no festival SXWX lá nos Estados Unidos. Entrou no circuito aí recentemente. É uma produção de até um baixo orçamento, né? 17 milhões de dólares e ficou aí em primeiro lugar nas bilheterias, na estreia e deve repetir a ser feita na segunda semana. Aqui no Brasil também tem feito bastante sucesso, conquistado aí público, lotando as salas. E eu queria que você já dissesse aí, Leandro, as suas primeiras impressões. Depois a gente vai aprofundando um pouco mais aí algumas questões do filme. Mas você aí como fã de horror, o que é que te pareceu aí o Lugar Silencioso? Acho que é isso, né? Como você falou, o filme ele chegou meio na surdina, assim. A despeito do título dele, né? É. É isso, ninguém imaginava, né? O John Krasinski, que é mais conhecido com o seu papel de ator, né? Principalmente na série The Office, que eu particularmente nunca vi. Mas tem vários amigos que são bastante fãs da série. E é isso, um cara que vem basicamente da comédia e de repente se envelhece pelo universo do horror, assim. Eu não sabia muito bem o que esperar. Fui meio que no escuro, assim. Torcendo pra ser bom. E, por sorte, eu gostei bastante, assim. Como você falou, acho que o cinema de horror tem um carinho meio particular, assim, pelo gênero. Acho que desde a infância, assim, é um... Talvez tenha sido o primeiro gênero que me motivou, assim, ao meu encantamento pelo cinema. E sempre fico feliz de ver um filme de terror bom, assim, no cinema, porque é meio difícil, né? Acho que o cinema de horror é um cinema bem popular, assim, né? Tipo, sempre foi. E agora acho que continua bastante também. Cada vez mais bilheteria subindo, assim. E sempre tem um filme... Todo ano tem um filme de horror ali num top 10, né? De boas bilheterias e tal. E... Só que é isso. A gente fica à mercê, às vezes, de uns filmes meio... Meio caídos, assim, né? Com uma proposta narrativa meio datada e tal. De jumpscares, a torta e a direita e tudo. E o Lugar Silencioso, eu acho que entra nesse hall de filmes... Que vem com uma proposta um pouquinho mais sofisticada, assim. Mesmo no caso do Lugar Silencioso, sendo um filme bem de entretenimento mesmo, assim, né? Bem claro que é um filme... É um filme pra divertir mesmo. Acho que diferente de alguns filmes que foram lançados recentemente, como... Ao Cair da Noite, ou A Bruxa, ou It Follows... Que são filmes que, geralmente, nas sessões que eu estive, pelo menos... O público não curtiu tanto. As pessoas davam risadas em momentos que não eram pra dar, esse tipo de coisa. Eu acho que o Lugar Silencioso concilia um pouco as duas coisas, assim. Acho que ele agrada tanto uma galera que tá afim de ver um horror um pouco mais... Sofisticado, interessado em outras coisas também, que não só nos sustos e na diversão. Mas, ao mesmo tempo, prende o espectador com uma tensão absurda. E eu acho que envolve também esse espectador que tá ali procurando um filme de horror mesmo, como qualquer outro, sabe? Sim, sim. Foi curioso você mencionar, inclusive, essa sua experiência, sua relação com o horror desde a infância, né? Porque eu tava lendo uma entrevista do Krasinski, no Vice, e ele fala que ele nunca gostou de filmes de horror, né? E quando ele era criança, ele ficava muito assustado, né? Com os filmes lá do Fred Kruger, do Sexta-feira 13. Então, ele nunca gostou do gênero, por isso que ele nunca trabalhou com isso também, né? Depois que o vereador é na carreira artística. E, na entrevista, ele menciona que isso, inclusive, pode ter sido um fator que o ajudou a fazer o filme, porque, quando ele fez a pesquisa, ele assistiu a vários filmes do gênero, mas não com o objetivo de ver como que os diretores faziam, né? Pra ele se inspirar, mas em perceber o que que o assustava nos filmes de horror. E ele queria levar essa sensação, a reação dele, o que que trazia essa reação de susto e de medo para o filme, né? Que ele ia fazer. Então, eu achei bem interessante essa abordagem que ele teve, né? Essa inteligência que ele teve na hora de se preparar, porque a gente percebe que, apesar de o filme Um Lugar Silencioso ter os famosos jump scares, né? Em algum momento, de fazer... De usar, né? Alguns recursos que a gente conhece aí do gênero, que são convenções, na maior parte do tempo, as cenas de tensão, de suspense, o pavor que ele cria e que ele mostra também dos personagens, vem de situações que não dizem tanto respeito, assim, à construção cinematográfica, mas realmente, assim, ao aspecto humano da coisa, né? Porque você tem ali dois pais, né? O casal, inclusive, ele trabalhando com a esposa dele na vida real, que é a Emile Blunt. Sim, é. Os dois têm filhos também e eles levam um pouco disso para o filme, né? Como que seria estar numa situação dessa, tendo que cuidar da família e numa situação que tem essa coisa do realismo fantástico de você ter essas criaturas que são acionadas pelo som, né? Elas caçam através do som. Então, você tem uma... Essa questão sobrenatural muito bem trabalhada ali no aspecto original, né? De uma ideia original, assim. E, ao mesmo tempo, essa aproximação que ele faz da realidade dele, né? Como pai, como uma pessoa que se assusta com as coisas, me parece que é uma chave muito bem apropriada e que ele se fez valer dela para poder conseguir construir as cenas, claro, junto ali com dois roteiristas que já têm alguma experiência no gênero, né? E muito bem assessorada, né? Uma equipe experiente, né? Não tem ninguém ali que está mexendo com o cinema pela primeira vez. Então, acho que o novato no negócio mesmo é ele. É ele, né? Você falou uma coisa que, para mim, o que me chama muito a atenção, assim, no filme é o tempo que o roteiro dedica a construir essa relação entre esses personagens, né? Entre a família, esse casal e esses três filhos, né? E eu gosto também da estrutura que ele impõe, assim, desde o começo, de marcar os dias. Sim, sim. Marcar ali os primeiros atos, né? Com a quantidade de dias, né? Desde que o mundo entrou em colapso por conta dessas criaturas que surgiram. E também da forma como ele se aproxima desse universo sem mastigar absolutamente nada para a gente. Assim, a gente está completamente perdido junto com os personagens ali nesse caos desse mundo meio pós-apocalíptico, de alguma maneira, assim, né? E a relação que ele cria, que ele estabelece entre esses personagens é o que confere base para a gente justamente se envolver, se importar com eles e em qualquer situação um pouco mais tensa a gente já ficar com o alarme ligado, assim. Eu gosto muito daquela... logo daquela primeira sequência no supermercado que eles estão ali meio que coletando ali alguns suprimentos e tal e o garotinho vai deixar cair aquele brinquedo e a menina pega e a gente... Eu, particularmente, não estava entendendo. Falei, gente, mas qual o problema? Deixa... Você não queria deixar que o brinquedo caísse? Sabe, no primeiro momento eu estava... O que é isso? Mas não, assim... Ali ele já estipula para a gente que, ó... o silêncio tem que ser absoluto porque o perigo ele vem do silêncio, assim. E isso é muito poderoso, assim. Acho que o filme, a partir disso, a partir dessa primeira sequência já estabelece tudo o que a gente precisa saber sobre aquele universo e não precisa explicar nada absolutamente do que são esses monstros, do que eles vieram, por que eles estão ali, se tem mais gente, se não tem. Sabe? Eu acho isso muito legal, assim, deixar a gente nesse escuro completo também, sabe? Sim, sim. Não dar explicações, né, sobre o que que está acontecendo, quem que está provocando esse medo naqueles personagens, isso é fundamental para criar para a gente também essa atmosfera. Agora, assim, sem querer tirar os méritos do Krasinski, porque eu acho que são muitos, mas a gente tem que compartilhar, eu acho que isso tem sido pouco mencionado nas críticas, nos comentários, de modo geral, acho que a gente tem que compartilhar os méritos com os dois roteiristas. Ah, com certeza. Partiu deles, né, eles são os autores do argumento, eles, com certeza, estavam apresentando, né, a ideia para vários estúdios, até que caiu na mão do Krasinski. Ele tem esse papel fundamental de ter bancado o projeto, de ter falado, né, com os dois, que são o Brian Woods e o Scott Beck. Falei assim, não, vamos fazer o filme e tudo, né, ele, que é um cara famoso, tem um bom relacionamento com os estúdios e tal, tem esse interesse em ser diretor, né, esse é o terceiro longa que ele comanda. Então, sem dúvida nenhuma, o Krasinski tem aí o seu papel fundamental. Mas na concepção do filme, né, de tudo como a coisa surgiu, como que a ideia surgiu, inclusive essas ideias, né, de como que as cenas acontecem, o que que é mostrado, o que que não é, eu acho que a gente tem que compartilhar esses méritos também com a dupla de roteiristas, até porque teve essa informação, né, que surgiu aí depois do lançamento do filme, de que a Paramount queria, inclusive, fazer do roteiro parte da franquia Cloverfield, né, eles viram ali um potencial. Isso é muito louco, é. Pra poder se juntar ali aos outros filmes, né, tem o Cloverfield, Rua Cloverfield 10, agora tem esse da Netflix, né, o Cloverfield Paradoxo. E é algo assim que eu já suspeitava no Rua Cloverfield 10, porque você vê o filme, se você não faz ideia do que que é Cloverfield, vai, você não funciona perfeitamente como um filme solo, né, uma coisa separada. Então, me parece que é muito assim, uma coisa dessa necessidade dos estúdios de construir franquias, de fazer um marketing, né, em torno disso, essa coisa de universo compartilhado, que virou moda. Mas eu fico feliz, assim, de os dois terem negado, sabe, porque acho que fez bem ao filme e dá uma possibilidade aí de até surgir uma continuação, né, não sei. Também acho, assim, quando eu penso nesses filmes, nos filmes do Cloverfield, é isso, eu acho que eu fico mais feliz em pensá-los como filmes independentes do que como uma franquia, sabe? Eu não sei se pensando nos três filmes, né, que foram lançados até agora, eu não sei se eles são muito bem resolvidos nesse sentido. Principalmente a partir do terceiro, assim, enfim, acho que tem um problema ali mesmo. Mas você tem toda razão, assim, acho que os roteiristas, eles têm que levar todo um mérito mesmo nesse filme, inclusive porque eu acho que os principais problemas do filme, e a gente pode falar um pouco deles, né, agora, assim, não tá no roteiro, assim, não estão no roteiro, sabe? Eu acho que estão ali, de repente, numa trilha sonora um pouco mais presente do que deveria, talvez. Talvez nessa coisa do silêncio ali, a partir do momento em que a gente tem uma personagem, né, que não... que se comunica somente pela língua de sinais, não fala e nem escuta. E o John Crasinski, ele usa isso bem, eu acho, né, ali no primeiro momento, mas eu acho que ele perde um pouco a chance de abraçar um pouco mais essa ideia como um todo, sabe? acho que ele perde um pouco a chance de potencializar esse fato da gente, em alguns momentos no filme, também não houve nada, né, a partir de uma leitura meio subjetiva da personagem da... daquela garotinha, né, a Millicent Simmons, que faz a Reagan, né? Isso, boa atriz, né? Nossa, excelente, assim, ela tem uma presença muito boa, assim, umas expressões, acho que tá todo... acho que os quatro atores, né, que a gente acompanha mais, né, a Millicent, o John Crasinski, a Millicent e o Noah Dup, eles estão muito bem, assim, porque é isso, o filme tem pouquíssimos diálogos mesmo, diálogos falados, né, tem diálogos só em línguas de sinais, basicamente o filme todo, e, pô, a gente entende tudo, sabe? Eu fiquei até pensando, assim, imagina se não tivesse legenda pra língua de sinais, assim, eu acho que a gente conseguiria acompanhar perfeitamente o filme, sabe? De tão bem que os atores estão, as expressões e tudo. Também acho. É, e isso da música, realmente, eu fico até imaginando, né, se não... eu coloquei isso na minha crítica, se num futuro aí, o DVD, eles não colocam a versão sem música, né? Sim. Quem sabe? Mas eu fico pensando se isso também não foi assim, se a ideia original não era essa, né, de colocar sem música nenhuma, e isso não foi uma coisa assim, não, os executivos falaram, ah, não, vai ficar muito... vai ficar muito estranho. É, pois é, o Michael Bay é um dos produtores, né? Que, inclusive, a Platinum Dunes, que é a produtora dele de filmes de horror, né, dá mais mancada do que acerto, né? Pois é. Não sei se você curte muito aí os filmes que eles costumam produzir, entre eles está o remake do Massacre da Serra Elétrica, né? A Hora do Pesadelo, é, mas, sei lá, eu acho que agora eles fizeram, deram uma dentre, né, com o lugar silencioso. Sim. Mas me parece muito isso, sabe? Que teve algum tipo de interferência ali, pra que... Até essa coisa das legendas, não sei, de repente pode ter sido também alguma coisa assim, de palpite de produtor, sabe? É, porque é difícil, né, você lançar um filme, imagina, assim, sem legendas e tal, de que... É. Não sei se ia ser muito bem recebido, assim. Mas eu, particularmente, acho que a experiência ia ser melhor. E é louco, assim, porque sobre a trilha sonora, ela é do Marco Beltrame, né, que eu acho até uma trilha boa, assim. Sim, sim. Eu acho uma trilha bem composta e tudo, só que é isso, o filme não pedia ela, né, então acaba sendo uma trilha meio... meio... reiterativa, assim, demais. Tirando um pouco o potencial. Tem aquela cena que é muito bonita dos dois, né, que ela tá ouvindo música no fone de ouvido e coloca nele. O Avest Moon, né, do... É, do Neil Young, né? Do Neil Young, sim. Que é uma música muito bonita. E eu fico imaginando, sabe, se só esse momento de música no filme, isolado, ia ter o potencial até elevado. Muito maior, com certeza. É, também acho. Mas é isso, né, eu acho que o filme, ele... ele lida também... É engraçado, quando eu assisto um filme de terror que, né, que é lançado e tal, comercialmente, eu sempre... imediatamente eu começo a fazer alguns paralelos, assim. E acho que tem até uma coisa que acho que você também colocou na sua crítica, que acho que você cita o Joe Edgerton como um exemplo também de um ator, né, que de repente resolve dirigir um filme e eu gosto muito do primeiro... desse filme que ele dirige, que é o The Gift, né, o presente, eu acho que ficou a tradução aqui. Exato. Que é isso, é a mesma coisa, né, ele atua, ele dirige, ele escreve e é um início também de carreira ali no gênero muito, muito, muito boa, muito bom. E eu espero que tanto o John Krasinski como o Joe Edgerton como outros diretores, sei lá, o diretor do It Follows, o diretor... o Robert Eggers do A Bruxa, eu espero que eles continuem, assim, porque acho que são filmes muito bacanas que acho que dá pra fazer até uma leitura meio unificada desses filmes, sabe? Eu acho que eles têm qualquer coisa de semelhante ali na forma como eles estabelecem o mundo, né, esse mundo meio distópico, na forma como eles não dão muitas explicações pras coisas e tem uma abordagem da coisa do cinema de horror mais sensorial, né, tentando trabalhar muito bem o design de som, trabalhando bem a fotografia e muito consciente da direção, assim, acho que esses filmes eles têm meio que uma unidade, assim, meio... É, e tem também o Jordan Peele com o Korra, né, que também é um filme que parte de um terror pessoal, né, uma abordagem, assim, mais íntima dele do que é um horror, né, na vida dele, aí levando pra questão do racismo, né, e ele é um comediante também, né? O Korra é o máximo, assim, é... Nossa, é engraçado que quando eu assisti o Korra pela primeira vez, eu gostei, mas não tinha me arrebatado, assim, um pouco antes dessa coisa do Oscar e tudo, eu falei, ah, deixa eu revisitar, né, sempre bom revisitar filmes, tal, e eu adoro quando acontece isso, porque eu revi o filme e fiquei perdidamente encantado por ele, assim, é... Virou um dos meus filmes favoritos, assim, do ano passado, e... É... Fico feliz com essa nova... nova onda, assim, de filmes de horror, que eu acho que tá muito além dessa coisa do... que tentaram empurrar de gola abaixo a gente do... do... do jornalista do The Guardian, né, como... como que ele chama? Qual o termo que ele dá pra esses filmes novos de horror que lidam com... com essa coisa menos explícita e tal? Teve toda uma discussão? Gente, esqueci agora. Falei tanto sobre isso. O termo eu não sei. Não, sabe sim. Você tá esquecendo. Mas eu vou lembrar ao longo da nossa conversa aqui. Tá. Mas enfim, acho que o Lugar Silencioso tem também uma coisa que me chamou muita atenção é... a presença da diretora de fotografia a... Nossa, o nome dela esqueci de falar. Acho que é a Charlotte Christensen. Isso, exatamente. Que eu lembro... Que eu lembro muito dela no... quando eu assisti o... o A Caça, do Winterberg, que é um filme que eu gosto muito. Eu também. Eu lembro de... Eu lembro de ter imediatamente procurado, assim, gente, quem fez essa fotografia e tal? E aí eu acho que ela no Lugar Silencioso é, pô, fundamental, assim, pra gente... pra criar todo esse clima que o Krasinski cria mesmo. Assim, eu lembro daquela cena do... do... do porão. Aquela cena final, né? A sequência final do filme. Que, inclusive, me lembra muito. Não sei se te lembrou. Mas me lembra muito aquela cena do Guerra dos Mundos do Spielberg. É verdade. Que tem aquele, né? Aquele... extraterrestre, né? Enfim, que vem ali no porão também e fica meio que procurando ali a... a... os personagens. E me lembra muito a... a fotografia ali lembra essa coisa da... da sombra e de como tá tudo um pouco meio nebuloso. A gente não tá vendo direito. Os próprios monstros, né? A gente... Eu gosto disso também. Como o Krasinski não... não revela o monstro de primeira, né? Ele aparece naquela primeira cena... é... a primeira cena que o monstro aparece muito rápido e é meio até assustador, né? É chocante aqui. É... Nossa! Até por... não só por ter uma criança envolvida, mas pela violência mesmo, né? Física, assim, da cena, como que... você não sabe o que que tá vindo correndo ali e aquilo de repente... pá! Eu fiquei, assim, assustado mesmo na hora. É... E isso de esconder o monstro é fundamental, né? E ele não esconde totalmente, vai mostrando as partes até fazer essa revelação. Eu só fico um pouco um pé atrás, assim, do design do monstro porque é bem derivativo, né? Mas, ainda assim, eu acho que a... a funcionalidade da coisa, né? Dele... é... precisar do... de ter aquele... os tímpanos, né? Muito... sensíveis, né? Pro som. Eu acho que isso... isso é o que vale mais do que o... o formato dele como um todo, né? Ah, eu lembrei... o termo é pós-horror... pós-horror, né? Ah, tá. Que ele elenca... é, que ele elenca o Agosto Story ao cair da noite, bota o corra nessa onda também, que eu acho uma bobagem, assim, né? Bobagem. É... tentar... inventar uma... né? Um novo... uma nova corrente de filmes que, enfim... estão aí há muito tempo, né? É... Se a gente for pensar no... sei lá... Iluminado, do Kubrick... Inverno, Sangue e Veneza do Groegg... É... Os próprios filmes do Polanski, né? Enfim... Um troço que sempre teve aí e agora ele tá... vem dizer que... pós-horror... Não, pelo amor de Deus. Mas é isso. Mas pra além dessa... dessa história de pós-horror, eu acho que esses filmes tem uma... tem uma abordagem um pouco semelhante mesmo, assim, que de repente dá pra gente fazer algumas associações, né? É, sim. E a gente lembrando também do Shyamalan, né? Porque... Claro, sim. O... a gente tem aqui um filme que dialoga bastante, por exemplo, com os sinais e com a vila, né? É, eu lembrei muito de A Vila quando eu tava assistindo. Mais do que sinais até, por incrível que pareça. Mas, realmente, é um filme que o... Shyamalan poderia ter dirigido, né? Também, eu acho, sim. Total, é. Até dentro daquele projeto que ele tinha aí há alguns anos, né? De fazer uma... De produzir vários filmes de terror. Sim. Tem aquele demônio, né? Eu acho que foi o primeiro. Do elevador, né? É. Eu acho que foi o primeiro e o único, né? Eu nem sei pra onde que foi esse projeto, se deu certo. Mas, eu acho que combina totalmente, né? Com o estilo dele e ele trabalha... O Krasinski trabalha aqui como montador de A Vila, né? O Christopher Televisan. Que foi indicado ao Oscar pelo Moneyball. Um cara experiente também. Então, é outra... Outro profissional que ajuda bastante aí o Krasinski na realização desse filme. Agora, falando mais do elenco, não sei se você concorda, mas a grande força ali é a Emily Blunt, né? Ah, eu acho também. Inclusive, eu acho que a cena que... Pra mim, acho que a minha cena do filme favorita é que ela basicamente arrasa, assim, com tudo que é... Acho que é o momento mais tenso do filme, né? Que ela tá... Ela tá grávida, né? E você imagina, só o fato dela tá grávida já é... Quando a câmera aproxima, ela faz aquele movimento, faz um tilt, assim, pra baixo, mostra a barriga dela e ela bota a mão, assim, a gente já bota a mão na cabeça e fala, putz! É. Quando essa criança nascer, essa criança vai chorar, sabe? Exato. E, assim, o que vai acontecer, velho? Que louco, assim. E essa cena específica dela na banheira e tal, nossa, aquilo, dramaticamente, funciona de uma maneira, nossa, arrebatadora, assim. É, também é a minha cena favorita e a hora que ela solta o grito, né, cara? Sim. Que é aquele, assim, aquele desabafo, assim, que ela tá precisando externar aquilo, tudo, que não é só o grito da dor do parto, mas de tudo, né? É um grito, assim, que você sente que tem muita coisa ali nele e a construção dessa cena que ao mesmo tempo vem os fogos de artifício, né? Então, isso tudo dá aquele alívio, assim, ao mesmo tempo, né? É. Porque aí você sabe que os monstros não vão escutá-la gritando, porque isso é uma informação que ele tinha construído antes naquela cena da cachoeira. Sim, muito boa. Às vezes que fala pro filho, né? Só quando tem um som mais alto, eles não escutam a gente falando. que é também um momento muito bonito, né? Dos dois ali, de eles poderem, né? Se comunicar, assim, com a fala, que é bem legal. Agora, a construção toda, né? Dessa sequência até chegar na banheira, quando ela dá a luz, é toda muito boa, porque desde o momento ali do saco de batata que agarra no prego, né? Que aí você já fala, puta merda, esse prego vai dar uma merda. Eu li uma galera reclamando e tal dessa coisa do prego, mas eu adoro, eu acho divertidíssimo, assim, porque quando aquilo acontece, ele faz um plano detalhe no prego mesmo, sabe? E é quase irônico, né? Ele tá ali, quer dizer, quase não, é irônico, né? É uma ironia dramática. A gente sabe uma coisa que a personagem não sabe, e a gente, eu acho isso muito divertido, assim, ao mesmo tempo que é doloroso que você pensa, nossa, já sei, é óbvio que ela vai pisar e vai dar merda, ela vai gritar, vai ver o monstro, vai comer ela viva, mas assim, ao mesmo tempo rola uma, eu pelo menos, senti um tom de humor, assim, na forma como ele faz esse plano detalhe, porque é a gente percebendo ele revelando os artifícios do filme também, né? De alguma maneira, eu acho isso legal, assim. Eu acho legal, porque ele não leva tão a sério também, sabe? O que ele tá fazendo, ele não quer ser um filme super, edificante, elaborado, sobre não sei o que, não sei o que lá, que é um pouco o meu problema, eu acho, assim, com o Alcair da Noite, que eu vi muita gente comparando, assim, os filmes, mas, né? Então, eu acho que ele se permite um pouco o humor também, nessa forma como ele constrói a, como ele decupa o filme, sabe? É, porque você já fica com medo do próprio, da própria batata, a hora que é cair, faz assim o barulho, né? Sim. E aí ele, salva desse momento, mas aí ele deixa o prego, e depois ele continua deixando o prego lá, porque ele volta a enquadrar o prego, então você imagina que a menina vai pisar, alguém ou outra pessoa vai pisar também, né? E tem a coisa da menina também, né? Como ela não ouve, tipo, é muito fácil ela fazer um barulho qualquer e nem saber, né? Aham. Agora, aqui, não sei o que você acha, e te perguntar, que é uma coisinha que me incomodou, não sei se te incomoda um pouco também, que aí eu já acho que é uma questão de roteiro, talvez, olha só, a gente fica pensando muito no filme, a gente vai achando algumas coisas. Tem duas coisas basicamente, assim, uma é a forma como o filme passa a usar, depois dessa cena que a gente tá falando da banheira, do grito dela, dos fogos de artifício, essa coisa do som mais alto, né? Porque aí chega um momento no terço final do filme que isso acho que acaba sendo usado demais, eu acho, assim, a coisa de um personagem chamar a atenção do monstro pra lá, chamar a atenção do monstro pra cá, e isso ficar um pouco diluído, assim, porque é isso, acho que o monstro, ele se revela super poderoso no início, com aquela cena que a gente já comentou, né, super chocante, e acho que aos poucos, a partir do momento que o monstro vai se revelando pra gente, ele vai ficando menos ameaçador, né, eu acho um pouco, e acho que acaba a gente tá crescendo um pouco, e outra coisa é a função ali do aparelhinho de som, né, dela, assim. Sim. Não sei, não sei se é usado demais, assim, é, eu tive alguma, eu tive alguma dificuldade de entender qual que era a função daquele aparelhinho, a princípio, sabe, é, o que que ele ativaria ali, mas depois que eu saquei, eu acho que a primeira vez que ele é usado é bacana mesmo, e depois eu acho que eu concordo sim com você, acho que depois fica um pouco demais, né, poderia, sei lá, deixar só pra última sequência, né, e sabe o que me lembrou isso, isso me lembrou na hora, eu tinha esquecido, agora lembrei de novo, o Mad Max 3, além da cúpula do trovão, não sei se você lembra, mas o método que o Mel Gibson usa pra derrotar o, aquele, aquele, aquela espécie de Brutomontes lá, com a cabeça de ferro, assim, é um apito de cachorro, é verdade, que ele faz o cara, né, porque ele tem, ele faz o cara ficar meio atordoado e tal, e aí eu fiquei pensando, pô, por que que, em vez de ver essa coisa elaborada do aparelho de som, pô, pega um apitinho de cachorro aí, galera, vamos, vamos destruir esses monstros, pô, pelo amor de Deus, mas eu entendo a simbologia também da coisa do, do aparelhinho do ouvido, né, quer dizer, o pai, enfim, tentando ajudar a filha a escutar, né, fazendo, tentando, de alguma maneira, recuperar a audição da filha ali, enfim, é, mas são coisas muito pequenas também, eu acho, pra tirar o, o, o brilho do filme, assim, acho que isso, são coisas menores, assim, acho que o filme tem muito mais qualidades do que, do que defeitos, né, acho que esses defeitos são bem pequenos, assim, tirando a trilha sonora, que eu acho que, que é um defeito grande, assim, que, é, é o que a gente pode falar, assim, ah, não precisava realmente, né, acho que ele podia ter segurado um pouco a mão nisso mesmo, agora as outras coisas, eu concordo, né, são detalhes, né, nada que, você olhe e fala assim, ah, putz, né, te tira do filme, não, de jeito nenhum, acho que depois a gente pensando que a gente questiona mais, né, esses, esses aspectos. É, ao longo do filme, nossa, eu tava completamente envolvido, assim, eu fiquei muito envolvido mesmo, e eu dei sorte que eu fui numa sessão, tava bem vazia, numa sessão à tarde, dia de semana, assim, Ah, isso que eu ia te perguntar, como que foi a sua sessão? Foi uma sessão tranquila, foi uma sessão bem tranquila, foi numa sessão de shopping, assim, porque isso, basicamente, o filme tava passando aqui no Rio, pelo menos aqui no Rio, né, basicamente em salas de shopping, é, e, e, geralmente eu tenho problemas, assim, com filmes de horror na sala de cinema, porque, geralmente a galera, é, não respeita muito, assim, mas essa conversa estava vazia, e, tinha até alguns adolescentes, assim, mas, o, devia ter umas, sei lá, 30 pessoas na sala só, e, a galera se comportou muito bem, se envolveu muito com o filme, vi uma galera pulando da cadeira, assim, em vários momentos, eu, inclusive, pulei várias vezes, e, e, foi, foi uma sessão tranquila, foi uma sessão boa, bem tensa, assim, e é isso, o filme me deixou tenso o tempo todo, assim, não teve nenhum momento de pausa, sabe, bacana, isso é muito bom, né, pro filme. A minha sessão também, foi bem boa, é, e ela tava cheia, é, foi num shopping também, a sala tava lotada, e o pessoal respeitou, foi, foi bem tranquilo, é, então, eu acho que tem, eu, pelo menos até o momento, não vi nenhum comentário, de que, é, o público tem, possa estar atrapalhando a sessão, né, acho que eu falei no início, tido um envolvimento bem legal, uma amiga minha também, que é crítica também, a Cecília Barroso, falou que na sessão dela, também, ela ficou impressionada, foi no fim de semana, tava lotado, e o pessoal todo envolvido, então, é, isso, acho que diz, muito mais, é, do poder do filme também, né, do que, das pessoas serem educadas, porque a gente sabe que não é, na maioria das sessões, a gente sempre tem problemas, né, e é incrível também, uma coisa que eu tava reparando, né, nesse filme, porque, como ele tem essa proposta, de manter um silêncio, mais prolongado, é, como que você passa a perceber, esses barulhos, que não são do filme, então, assim, lá atrás, você escuta, um telefone, que tá no silencioso, mas, vibrando, você vai começar a perceber, uma pessoa que abre um papel de bala, sabe, como que ele, ele expõe, né, esses sons, que, que tão, na maioria das salas de cinema, e a gente, às vezes, não percebe, porque os filmes, hoje em dia, são muito barulhentos mesmo. Verdade, agora, eu tava falando, eu tava falando, eu falei agora, que sorte, eu peguei uma sessão vazia, mas, assim, eu quero até retirar o que eu disse, porque, eu acho horrível essa ideia também, que as pessoas têm, é, é um discurso, eu sei que é, é compreensível, assim, porque, cada, cada dia a mais, a gente percebe a alta de educação das pessoas na sala de cinema, assim, mas eu acho horrível o discurso que as pessoas acabam tendo a partir disso, de que, ah, não, eu prefiro uma sessão vazia, ou eu prefiro assistir em casa e tal, não, assim, pelo contrário, assim, eu prefiro, porra, eu fico feliz pra cacete, quando eu vou numa sessão cheia, sabe, compartilhando mesmo essa experiência do cinema como um todo, assim, só que é isso, que a sala esteja vazia e que as pessoas estejam envolvidas com o filme, assim como foi a sua sessão, né, porque, eu adoro ver filme de terror, é meio contraditório, porque eu adoro ver filme de terror no cinema, com as pessoas, porque eu acho que faz mais sentido, né, parece que você sente mais aquilo, parece que o clima compartilhado ali aumenta, potencializa o filme, né, de alguma maneira, e, e principalmente o filme de horror, né, que é um filme que, geralmente, as pessoas vão muito em grupo, e adolescentes, e namorados, e sabe, tem essa, tem esse espírito um pouco, assim, então, eu acho legal isso, eu sempre gosto de estar numa, numa sala cheia, só que é isso, né, às vezes a gente acaba dando o azar de, 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 de estar numa sessão que ou a galera não compra muito a proposta e acaba fazendo graça, enfim, e aí a gente perde um pouco a experiência, mas aí eu volto um pouco no que eu falei antes, sobre O Lugar Silencioso, no começo da nossa conversa, que é isso, eu acho que o filme, ele dialoga bem com esses dois públicos, com um público que está esperando algo a mais, algo não só filme de horror, acho até bobagem isso, enfim, não, o que que é não só um filme de horror, né, filme de horror é, é filme, é cinema igual a qualquer outro gênero, assim, não é menos nem mais importante que nenhum outro gênero, assim, mas é isso, tem uma galera que, de repente está esperando um pouco mais do que só o entretenimento e tal, e tem a galera que está esperando o entretenimento puro e simples, eu acho que o filme ele consegue agradar os dois lados, de alguma maneira, assim, eu acho isso um édito invejável, sabe, que poucos filmes conseguem fazer. Com certeza, concordo muito. Bom, torcer agora para o Krasinski, fazer mais, né, não ficar só nesse, seria legal, e torcer para que não tenha sido só uma sorte de principiante também, né, pois é, acho que não tem nada no sentido dele não, né, não, até agora não, eu vi uma notícia, parece que ele está interessado em um projeto de ficção científica, mas eu não sei se se vai para frente mesmo agora, não sei, alguma coisa mais para o futuro, mas fiquemos de olho. É, isso aí. Bacana, Leandro, valeu demais, cara, pelo papo aqui, sobre um lugar silencioso, e a gente combina depois mais um café, a gente falar de mais filme. Tô demais, me convida mais aí, Renato, me chama, poxa. Tô demais, muito bom, muito bom falar de filmes que a gente gosta também, né, com certeza. Sempre um prazer. Massa, valeu demais, um grande abraço, Leandro, e ouçam o Leandro, no plano sequência. Este mês de abril, temos o programa sobre o Leo Carrá, né, isso. Cineasta muito interessante, que vale a pena ser conhecido em sua integridade, né, a sua obra ser conhecida toda, não só o Holly Motors, que é o filme que deu mais que falar. É, Holly Motors, Os Amantes de Ponte Nuz, Pola X, Sangue Ruim, o cara tem filmes muito interessantes, assim. É, aguardo vocês no plano sequência, conhecer, pra conhecer um pouco da, da trajetória desse francês, meio loucão, mas que, é, tem um cinema muito peculiar, assim, muito interessante. Massa, é. E, deixo aqui também o meu agradecimento a você que nos ouviu, até aqui, no Cinematório Café. Estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Cinematório, no Instagram, no Facebook, e também no Twitter, pra você acompanhar as novidades do site, não só os podcasts, mas também as críticas, entrevistas e tudo mais. Assine o nosso feed, pra você receber todos os programas da família Cinematório, direto, no seu aplicativo favorito, de podcasts. Um grande abraço, até mais, tchau. Tchau. Tchau.